Dentro desse modelo de voucher a gente vai discutir também um que não é bem voucher, que é o Charter School. E eu queria então que tu explicasse também esse conceito básico aí. As charters também é um nome hiper complexo em inglês e rebuscado para uma coisa super simples que a maior parte das pessoas no Brasil conhece como escola comunitária. Tem um nome alternativo também que seria a escola concedida. Na prática é quando o governo ao invés de administrar a escola e ao invés de dar uma bolsa de estudo para os alunos ele concede a administração de um equipamento escolar para uma empresa privada. Então imagina que, dá um exemplo hipotético, a cidade de Porto Alegre tem uma escola pública e ela decidisse conceder a administração daquela escola e de todos os alunos que estão ali dentro dos serviços de educação prestados a esses alunos para, sei lá, a rede marista, por exemplo. É só um exemplo hipotético. Então a rede marista ia lá, ia administrar aquele equipamento escolar e ela ia prover os melhores serviços que ela consegue prover dentro de um contrato onde se acordam metas com o governo e deveria prover os serviços com as qualidades A, B, C, D e E. Então nesses níveis de qualidade se estipula quais são as características e aí as pessoas iam receber esse serviço de educação. E o ente privado que administra recebe do governo pela quantidade de alunos? Alunos recebe do governo pela quantidade de alunos e dependendo dos resultados que ele entrega. Então não é independente de resultados. As escolas comunitárias no Brasil elas têm uma particularidade. Há um tempo atrás elas não precisavam ter um contrato com condicionantes de qualidade. Não precisava... Ah, todo mundo precisa ter nota X, precisa ter nota Y. Porque senão não iam receber, né? Se fosse... Ninguém ia bater nota nenhuma. Isso não era necessário. Desde 2018, se não me engano, ou 2017, existe o marco de regulação das organizações da sociedade civil que regulamenta que esses contratos precisam prever, sim, metas de qualidade. Isso tem bastante no Brasil na saúde, né? Os hospitais são geridos por entes privados. E daí, nesse modelo, os professores são concursados ou são contratados também, são CLTs? Os professores são contratados pelas instituições, eles são CLTs. E essas instituições no Brasil elas só podem operar os equipamentos públicos se elas forem sem fins lucrativos. Então, por exemplo, o Unificado, que é uma instituição... Só para todo mundo que está nos ouvindo, o Unificado é um curso pré-vestibular que existe aqui no Rio Grande do Sul. É como se fosse o COC de São Paulo, há um tempo atrás. Então, se eles administrassem uma escola, não poderiam administrar porque eles são uma empresa com fins lucrativos. Quem pode administrar são empresas sem fins lucrativos. Nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos, qualquer empresa, sendo sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, pode administrar uma escola concedida. Os Estados Unidos, qualquer empresa, sendo sem fins lucrativos ou com fins lucrativos.